. Fia, botou o cara para fora. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Mano, o cara é totalmente em moção. Ele entrou na grana. Olha, entrou na grana e depois espalhou pra cima de mim, olha. Era pra ele estar aqui, olha. Ele está dois, três casos mais pra fora, de onde ele deveria estar. Olha. Fica um idiote. Obrigado.